Deus falou que em breve ele voltaria e pegaria esse mundo que disse o Senhor, como foi nos dias de Noé, eles não perceberam, assim será na vinda do homem, ouve, quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz, Deus ele fala com o homem, nosso Deus não é uma estátua muda e surda, não precisa tirar pó dela, nosso Deus está nos céus e faz toda a sua vontade, é o que diz o Salmo 115, os deuses que o mundo tem, os ídolos, são prata e ouro, obra da mão dos homens, pode ser uma estátua bonita, mas é uma estátua muda e surda, não tem poder para nada, a Bíblia fala assim, só serve de espantalho, pega a estátua, põe lá no meio do pepinal, só serve de espantalho, não tem poder de abençoar e nem de amaldiçoar, não presta para nada, uma imagem de escultura. O diabo pintou um Jesus aí que o mundo se ilude, virão muitos falsos cristos e muitos falsos cristos. O diabo pintou um outro evangelho e o apóstolo Paulo advertiu, se um anjo do céu, aparecer aqui e pregar outro evangelho, mostrar para vocês outro Jesus, se não esse que está escrito aqui, é maldição. Jesus não está morto, está vivo. Você vai na praça da Sé, entra naquela catedral, tem um Jesus morto dentro de um caixão, esse não é o Jesus da Bíblia, está vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu vivo e mostrou, eu venci a morte, tenho as chaves da morte e do inferno. O Jesus da Bíblia não é aquele que reencarna várias vezes, como o Espiritismo ensina, que é o Espírito evoluído. O apóstolo João fala assim, se alguém negar que Jesus Cristo veio em carne, é Espírito do Anticristo. Por isso que Jesus falou, virão muitos em meu nome. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que for amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Você sabe o que é este mundo que a vida fala? Porque Jesus falou assim, Pai, eles estão do mundo, a igreja, mas eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Mundo é política, por isso que eu não tenho partido. Sinto de eleitor, para mim não presta para nada, lixo. Falsos cristos viram um monte, políticos. Religião? Não tenho, não sou evangélico, não sou nada. Sou apenas discípulo de Jesus Cristo. Só isso. Discípulo imitando Jesus Cristo. Porque tem muita gente falando, não, agora eu sou evangélico. Você nasceu de novo? Recebeu o Espírito Santo? Os seus pecados foram lavados pelo sangue do cordeiro? Ou você é apenas da Assembleia de Deus, da Deus é amor, de eu sei lá o que mais? Tem um monte de gente indo para o inferno acreditando que está salvo e não está. Ser crente não é ser cidadão deste mundo, é perturbar os moradores da terra. É perturbar as pessoas que estão dormindo e indo para o inferno. Tirar as pessoas da mão do diabo, do futebol, tirar as pessoas do diabo, desse cinema maldito, desses videogames. Essa geração está ficando endemoniada, endemoniada, sai para a rua para matar, marcha para satanás. Estão fazendo aqui em São Paulo, marcha para satanás. Marcha da maconha, marcha das vadias, marcha para gay. Assim foi no dia de Noé. Assim foi no dia de Ló. O que aconteceu com eles? Vai ver o mar morto? Vai lá ver o que tem no mar morto? Aquilo lá é a prova que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e enxofre. O mar morto é o mar salgado. Era onde ficava localizada as cinco cidades de Sodoma e Gomorra, com a qual a Bíblia fala. Jesus falou. Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será na vinda do filho do homem. Não estão acreditando nessa mensagem. Por isso que a Bíblia fala que no final do tempo as pessoas iam atrás dos falsos profetas. Na internet tem um monte. Na internet tem um monte de gente. Olha, eu não vi o anjo. O anjo vai vir aqui. Vai acontecer isso, isso e aqui. Achei de bombeira na internet. As pessoas estão sendo enganadas, como Jesus falou. não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso que quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Sai fora da política, sai fora da religião, sai fora dessa cultura. Apocalipse 9, 20 fala assim, não querem se arrepender. Porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Sabia que o dinheiro é um ídolo? Mateus 6, 24. Mamon, Deus da riqueza. Está cheio de evangélico, filho. Indo para o inferno por causa desse Deus, Mamon. Está cheio de pastor que já vendeu a alma para o diabo por causa de Mamon, filho. Tá? Porque só estão pensando nisso aqui, ó. No dinheiro. Não pensam nas almas. Pensam no dinheiro, no lucro. Por isso que a Bíblia fala, a religião é uma causa de grande lucro. 1 Timóteo 6, versículo 5. O Vaticano se tornou um país, um país. Sabia que o Vaticano é dono da Shell? Maior petrolífera do mundo? E estão defendendo religião. Porque não leem Bíblia. Isso não é discurso de ódio, filho. Discurso de ódio vai ser no dia do juízo. Apartai-vos de mim, maldito do meu pai, porque eu não vos conheço. Não sei quem é vocês. Porque se você foi cidadão deste mundo, você não tem o nome escrito no livro da vida. Deus conhece até as estrelas chamando pelo nome. Morrer? Para mim é lucro. Eu falo igual ao apóstolo Paulo. Não vejo a hora. Por isso que eu vou lá na Cracolândia. Porque morrer é lucro. Por isso que eu entro na favela do Rio de Janeiro. Morrer é lucro. Mas vou morrer pregando a verdade. Não vou ficar vendendo evangelho para agradar você, não, filho. Não vou ficar vendendo bênção para te iludir, não, filho. Ou você crê no verdadeiro evangelho e se converte. Ou então você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Cuidado com a idolatria. É um pecado de feitiçaria. Foge. Foge dos desejos da sua carne para você não ser destruído. O filho do homem está vindo aí. Tá? Ele mandou pregar o evangelho. Ele não mandou fazer circo. Ele mandou pregar o evangelho. Ele não mandou fazer shows. Ele não chamou artistas. Ele chamou pastores para pregar o evangelho. Ele não chamou políticos. Ele chamou homens santos para pregar o evangelho. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Ficarão de fora os cães. Tá cheio de cães por aí. Ficarão de fora os falsos profetas. Falsos pastores. Ficarão de fora os feiticeiros. Mulher que escreveu o livro do Harry Potter ela falou que o espírito falava com ela durante a noite. Por isso que ela ficou rica. Por isso que eu já falo logo, né? Se o problema é dinheiro se você quer ficar rico vende alma para o diabo. Foi isso que o Neymar fez. Isso que a Anitta fez. Vende alma para o diabo. É facinho. O problema não é falar do diabo. O problema não é falar do diabo. O problema não é falar do diabo. O problema é atuar o diabo. O Deus da Bíblia ninguém quer, minha senhora. Minha senhora, meu senhor, sei lá o que. Bem-aventurado aqueles lentes do Senhor que eu te paro as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo. na verdade as pessoas não iam dar ouvidos a sã doutrina o ensinamento de Deus. 1 Timóteo 4, 1 fala assim iriam se desviar da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. você sabe por que está cheio de assassinos aí na rua? Porque vai no videogame buscar alimento. Porque vai em Hollywood buscar conforto. Ídolos. o que é que se chama Hollywood e está na cidade de Los Angeles? Porque Los Angeles que anjos são esses? São os mesmos dos anjos que está escrito lá em Noé antes do dilúvio. Os anjos faziam sexo com as mulheres bonitas e nasceu uma raça maligna. E Deus teve que destruí-los porque se tornaram filhos do diabo. O diabo não quer ir para o inferno ele quer fazer um reino aqui na terra. Por isso que Jesus fala em João 8, 44 para os líderes religiosos vocês me odeiam. Sabe por que vocês me odeiam? Porque vocês são filhos do diabo. Eles falavam assim não nós somos filhos de Deus nós somos o nosso pai Abraão Jesus falou o que? Vocês querem me pendurar numa cruz vocês estão falando que vocês são filhos de Deus? Vocês querem me matar? Vocês me odeiam? e estão falando que amam a Deus? O Deus deles era a glória do homem e sentar no trono como um papa e ser adorado. A glória deles é o dinheiro Vaticano é um império o império romano. Por isso que a Bíblia fala que religião é uma causa de grande lucro. Dá muito dinheiro usar o nome de Deus em vão. Dá muito dinheiro a promessa de Jesus é vida eterna não esta vida. Esta vida você vai ter que perder para você ganhar a vida eterna. A promessa de Jesus é de graça quem tiver sede beba de graça da água da vida. Por isso que Jesus falou cuidado que ninguém vos engane. Está aí a internet cheio de porcaria cheio de falsos profetas enganando o povo. Cuidado que ninguém vos engane. Irão muitos em meu nome dizendo sobre Cristo enganarão a muitos. Mas abençoa. que ninguém vos engane. Obrigado.